e chegou o momento da gente trazer mais um resultado da Valaute mostrar para você mais informações como vai funcionar o launchpad da Biswap e além disso confirmar o que a gente vem falando com vocês aqui no canal que usar o te pede é uma maneira incrível de se fazer dinheiro com criptomoedas E aí e se você não é inscrito se inscreve nosso canal para você comprar nos nossos próximos vídeos curta e compartilhe que isso ajuda muito vamos direto mostrar os resultados de mais uma participação na Valaute para que vocês possam conferir a gente vai falar muitos pontos dessa experiência que foi essa segunda participação na Valaute e contrariando praticamente tudo que eu tava pensando a colônia conseguiu fazer 10 vezes no momento da minha venda de 10 vezes no momento que eu vendi um resultado espetacular para um projeto que foi lançado com a capacitação de mercado gigantesca uma coisa eu digo para vocês esse projeto da colônia fosse lançado aqui com uma captação de mercado inferior a um milhão de dólar ele teria facilmente feito 100 vezes ou ele teria facilmente multiplicado 100 vezes o capital de quem comprou na pré-venda fácil sem pensar duas vezes eu teria feito isso mas a gente tem que comemorar porque o resultado foi excelente também vamos lá 0.09 consegui comprar com você comprar 30 CL y 27 chave eu tenho steak a gente já vai conferir ver quanto isso daqui vale isso aqui vale 470 agora no entanto valia 450 mais ou menos o momento da compra nós tivemos resultados então 0.000 45 por cento de participação mais de 29 mil pessoas participaram dessa aí do aqui então vamos entender agora alguns pontos bem interessante que eu sei que você tá muito curioso se você aumentar a capacidade ou se você aumentar o seu investimento você consegue dobrar por exemplo se você tinha sem dólar conseguiu comprar um dólar se você colocar 200 conseguir comprar dois não tá olha só isso aqui e prova para a gente que não com 15 dólar por exemplo eu consegui comprar 15 por cento vamos tirando zero aqui tem três erros em cada um deles já na colônia por exemplo com 450 conseguiu para 0.0045 se vocês olharem não foi muita coisa de diferença mas sabe a diferença que a gente tem aqui que a gente tem a gente não pode esquecer também vamos abrir aqui em outra guia vamos aqui para vendas olha só nós tivemos 27 mil participantes eu falei 29 não é 27 mil participantes contra 20 mil da telecraft então a gente viu que aumentou bastante e aliás preste atenção no quanto está aumentando então os primeiros participantes aqui acho que com certeza se conseguiria comprar ali próximo de um por cento mas conforme vai aumentando então vai reduzindo a porcentagem que a gente consegue comprar mas vamos vamos conferir mais informações certo então a gente não consegue comprar mas seguindo as teorias se fosse o caso de multiplicar para chegar a 100 dólar por exemplo acho que um valor mágico todo mundo gostaria de comprar um lá uns pede como a avala você precisaria de mais ou menos quatro mil e quinhentos dólares em chava para você conseguir analisando essa última que comprar 100 dólar mas você vai conseguir não porque não é porque você tem muito dinheiro não é porque você tem 50 mil dólar que você vai chegar aqui comprando 10 porcento dos tokens da plataforma não o cálculo não é assim que funciona esse daqui é um dos aos pede mais interessantes que eu já participei porque ele dá oportunidade a todos infelizmente com como nós pede tá ficando muito popular essa oportunidade para todo mundo acaba reduzindo os ganhos de todo mundo mas dá oportunidade para todo mundo talvez talvez eu espero que possa ver modificações neste formato do launchpad dava launch eles estão prometendo para 2022 um algo muito relevante interessante para o projeto quem sabe não vem mudanças por aí e neste caso uma mudança seria muito bem-vinda porque tá ficando cada vez mais difícil a gente participar porque o número de pessoas é muito alto e tem que fazer uma divisão com todo mundo se liberasse então para gente comprar de acordo com o capital aplicado a minha próxima aplicação que seria bem superior a mil dólares não é assim que funciona certo a gente vai continuar aumentando eu não vou comprar mais chave agora que a gente tá num preço bem chicado do projeto a minha minha ideia é aumentar minha participação por volta dos 10 dólar no preço da chave certo na próxima pré-venda eu vou participar de de novo com essas mesmas 27 chave e aí a gente vê se o preço corrige mais para frente para a gente poder fazer uma reentrada e aumentar o capital em chave certo para você vender para você que tá com dúvidas como você vender tu vem aqui clica sobre clica sobre a sua ídol né sobre sua pré-venda solicita seus tokens vai vir a confirmação na sua carteira confirma lembrando que muita gente teve dificuldade porque pessoal tava congestionado congestionou como sempre né mas o que eu gostei dessa vez é que as as taxas da avalanche não subiu de maneira incrível como tinha subido de maneira até inaceitável como tinha subido da outra vez eu consegui fazer com tarifas muito abaixo de um dólar por cada transação isso foi perfeito porque de fato garantiu o rendimento próximo de 10 vezes o que é incrível para essa participação então vamos lá olha só copiamos nosso contrato então clicamos sobre a colônia né deixa eu aqui eu vou mostrar aqui para vocês fica melhor aqui ó a gente vem aqui em selo vamos clicar sobre colônia e aqui ó se vocês vêm aqui na informação do toque tem o contrato clica sobre ele vem aqui na trader joy e aí tu vai escrever o contrato escreve o contrato em cima já clique em adicionar ele vai ter o pé de remover que vai ter opção de adicionar clique em adicionar e clica sobre ele olha só vocês viram que eu deixei 10 na minha carteira certo porque pessoal repito que eu falei para vocês não é só um vídeo como o projeto colônia é um projeto maravilhoso para você apostar para o próximo ciclo do mercado olhando para esse ciclo talvez ele não dure há muito tempo mas por próximo ciclo colônia é um projeto muito interessante da rede da avalanche então eu deixei 10 aqui das 30 que eu consegui comprar eu deixei 10 para gente aí para o próximo ciclo então vamos lá comprovante né é para isso que eu vou mostrar para vocês vão aqui em transação primeira transação 52 eu ia vender a 52.5 não deu infelizmente deu falha mas na segunda deu certinho 49.120 CL Y tirando as taxinhas tirando tudo mais a tirando também está mostrando 9 lá para mim mas eu comprei com 8 dólar foi o gasto no momento digamos que deu sete vezes maravilhoso perfeito porque a gente conseguiu coletar tudo conseguiu vender aqui e deu tudo certo essas informações tinha para passar para vocês sobre avalanche lembrando sempre já tem mais uma ido pronta para chegar no projeto e o mais importante é só se você tá não entendeu nada do que eu tô falando aqui por favor aí já tem mais de três ou quatro vídeos sobre avalanche então você tem que entender ele tem que assistir principalmente o primeiro vídeo de apresentação do projeto para você entender do que a gente tá falando como que você vai usar essa plataforma como que é que funciona aí você entende você ver do que eu tô falando e por que que eu só tô mostrando resultado nesse vídeo certo então não sai ficando bravo e magoado achando que eu só tô falando sobre o projeto mostrando resultado eu não tô te falando para você como que faz como muita gente vai me criticar mas é só você olhar os vídeos do canal que tem tudo aqui para vocês acompanharem então vamos lá o pessoal Biswap anunciou o seu lauchipede e isso daqui foi uma notícia bombástica no projeto o toque subiu mais de cinquenta por cento foi a lua pessoas começaram a realizar um pouquinho de lucro vamos ver como que tá a cotação agora mas a cotação ainda tá lá em cima né subiu demais a biswap com anúncio do lauchipede seguinte pontos positivo temos alguns pontos negativo positivo todo mundo vai conseguir participar e esse também é um ponto negativo já te explicar porque ponto positivo a vai ser utilizado nessa aí não vai ser utilizado o sdt mas nas próximas vai ser utilizado bsw e ao mesmo tempo parte desse bsw vai ser queimado ou seja isso é muito interessante vai reduzir um pouquinho o seu pai não reduzir porque ele tem ainda um longo caminho para chegar o máximo de supply mas vai auxiliar essa essa queima além de dar muito mais uso para o bsw seja maravilhoso porque que não é interessante todo mundo participar pessoal ele vem num formato de participação onde não tem mínimo você tá vendo tem opção ilimitada tem uma opção limitada certo na opção limitada você vai ter o máximo de participação se você olhar você vai ver que tem duas opção primeiro limitado a 100 dólar neste caso aqui nós temos a uma opção interessante porque vai ser muito mais concorrido vocês observam que há somente 300 mil dólar para ser arrecadado aqui vai ser mais concorrido é um fato mas aqui você praticamente vai ter garantido aquele 100 dólar que você vai alocar caso você consiga nessa opção aqui esse é o ponto negativo de todo mundo conseguir participar que eu comecei para vocês aqui é limitado pode comprar à vontade mas olha só você não vai receber tudo que você comprar é simples assim a eu tenho mil dólar gostei do projeto eu quero colocar meu dólar o que colocou meu dólar mas aí a absorve tem mais de 300 mil usuário e esses mil esses 300 mil clientes da do swap também vão querer comprar caro nós pede quem é que não quer comprar um projeto lançamento por um preço interessante então as pessoas também vão comprar significa que é dividido entre todas essas pessoas para que todos tenham quantidades praticamente iguais de toques então independente dele colocou se mil pessoas você colocar dez mil mas cada uma dessas pessoas colocar meu dólar você vai receber praticamente o mesmo tanto que essas pessoas a mesma quantidade tá então essa é a desvantagem de todo mundo que você comprar porque milhares de pessoas vão conseguir comprar e neste caso o que pode sobrar para você talvez seja menos do que o valor que você colocou não se preocupe que o valor que não for o valor que não for gasto por exemplo em bestar para trocar pelos toques lançamento eles voltam para sua carteira mas infelizmente você não consegue então participar da pré-venda mas a gente tem muito mais ponto positivo do que ponto negativo no site pede e os pontos positivos é óbvio pessoal conforme falei para vocês mais de 300 mil usuários mais de 300 mil cliente nós temos um projeto aqui que já vai sair daqui já vem direto para a liquidez da B swap ou seja você já pode simplesmente coletar aqui já jogar para vender outro ponto interessante é que os projetos que foram lançados aqui eles têm um potencial gigantesco de crescer e de explodir de lá para a lua justamente para esses pontos que eu falei para você só mais de 300 mil clientes que estão de olho em oportunidades são mais de 250 mil pessoas somadas mais de 270 mil se eu não me engano somado nas redes sociais também de olho nesses projetos vão passar por aqui ou seja tem tudo para multiplicar capital acho que o único ponto negativo na minha visão é o fato da opção ilimitada que é o que vai mais arrecadar fundo a ter essa opção e não usar por exemplo formatar você precisa por exemplo de mil tokens PSW para participar separar por níveis sabe o que a gente está acostumado a observar em vários projetos e neste caso a liberar então uma quantidade significativa então ele é muito mais parecido por exemplo do que a Valor muito muito parecido com a Valor só que a conta ela vai surgir depois que você comprar isso deixa as pessoas um pouco insatisfeita porque elas gostariam de comprar mais e possivelmente elas vão comprar sempre menos principalmente nessa opção ilimitada aqui certo tá esqueceram os pontos que a gente tem que observar como que vai funcionar simples primeiro tu vai aprovar quando liberar para venda certo tua prova aí tu vai usar nessa primeira para venda o sdt presta atenção que eu já deixa preparados os vai se detendo a sua carteira nas próximas idos só utilizar bsw e tem um ponto interessante imagina que chega um projeto por aqui que tem muito milhares de investidores já interessados né um projeto aí com 50 mil seguidores nas redes sociais com 100 mil e etc que aproveitar então esse hype da B swap isso daqui pessoal vai fazer com que essas milhares de pessoas venham comprar o toque em bsw para utilizar ele e comprar então esses projetos no launchpad isso vai dar uma procura muito grande para o toque em bsw que depois ainda vai ter uma porcentagem de estou que vai ser queimado ou seja esse estou que tende a não ficar 100% deles no mercado e é muito uso cara é muito uso para o toque em bsw sem falar ainda que o game da bsw sendo lançado agora em dezembro eu não sei para onde é que vai se tô na plataforma eu acho que se o ciclo do mercado durar mais algum tempo nós vamos ter uma explosão de preço absorvendo principalmente se esse launchpad for sucesso que eu tô achando que é agora a gente precisa esperar para ver lembre-se sempre no momento estamos em um topo então a gente vai ter um uso muito interessante para o bsw nos próximos dias meses e quem sabe anos é um projeto que de fato dá para a gente acreditar um pouquinho mais à frente vamos ver como é os próximos passos da B swap mas lembre-se o que eu falei para para vocês não esquece de risco se você não é inscrito se inscreve no nosso canal para se acompanhar nossos próximos vídeos curta e compartilhe que isso ajuda muito telegram Instagram e Twitter são no primeiro comentário fixo a gente se vê no próximo vídeo até mais fiquem bem